Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um compiladão de memes, eu sou o Regis, ou melhor dizendo, o vermelhos. É, eu acabei mudando ainda, deu vontade. E municada, comenta alguma coisa aí embaixo legal, eu tô meio carente. Se você gostar de algum meme, comenta aí embaixo, eu adoro responder os comentários. E já aproveitando, deixa o likezinho, se inscreve, compartilha o vídeo com o amigo, e é nóis. Fazer arroz é a minha paixão. Ah, é bom comer um bolinho, né? Só morder e vá. Esses óculos não fornecem visão raio-x de verdade. É uma enganação, igual as aulas de fisiculturismo que tivemos no verão passado. Em 1995, eu tinha 7 dólares no bolso e duas certezas. Eu tinha 7 dólares, e eles estavam no meu bolso. Minha mãe. Vimos com você na escola, que sala você tá? Eu. Não sei, pergunta pra minha pica. 1990. Em 2023, teremos carros voadores. 2023. Adolescente se perguntando, quem que vê filme animado hoje em dia? Eu e meus manos, indo ver o filme do gato, que é amigo do Shrek. Amanhã, vamos sair ouvir Arctic Monkeys. Meu Deus, ele ama índia também. É, nunca ouvi isso na minha vida. Ele é perfeito. Puxa assunto aí. Tá bom, peraí. Assunto. Aff, desisto, vou comer. Não, calma. Então, puxa assunto, meu Deus. Pode ser de carro? Pode, eu curto. Assunto. Ei, brother. Quem é? Aqui é o namorado da Carla. E aí, eu falei qual é? Mano, eu vou ser bem sincero contigo. E eu sei que tu tá ficando com ela. Meio contrário. Eu tô de boa com isso. Ela tá feliz. E eu tô feliz também, porque eu tô ficando com outra mina. Aí eu queria saber se tinha como tu sair com ela no sábado pra eu poder levar minha outra gata pra jantar. Eita, mano. Deixa comigo. Que horas? Se a vida me derrubar, eu duro. Eu tenho medo de tiro. Psicólogo. Tó. Olha, eu acho que o sistema de refrigeração desse PC tá muito bom. Mano, eu tô apaixonado. O que eu faço? Fala com ela, cara. Fala você pra mim. Por que eu? Porque ela é sua namorada. Você tem mais intimidade. Ih, vai te catar, Cleberto. Tu tá ficando maluco? A gente não mata no coração. É claro que eu amo o Lana Del Rey, linda. Próton. Neutron. Eletron. E o mistura os frasquinhos coloridos pra criar novas cores. Funcionários da alzina nuclear. Esse aplicativo que usa inteligência artificial permite que você substitua sua ex das fotos por cachorros e cobras. Breaking News. Optimus Prime se nega a pagar IPVA. IPVA é um cara... Disse Optimus Prime nervoso. Tomando decisões na vida. Tomando decisões em jogos. A maior prova de que o avião foi inventado por um mineiro é que as rodas chamam de trem de pouso. Eu com 9 anos fazendo uma carta de despedida após minha mãe me bater. Esse jogo que eu não sei o nome... Total de 175 feitiços. Com acesso antecipado. Hogwarts Legacy. Jogo focado totalmente em magia. Total de 26 feitiços. O pronome neutro não existe. Se não existe, por que tem muita gente falando dela? Muita gente fala que a terra é plana e nem por isso ela existe. Aniquil seus inimigos. 10 horas. Hoje vou jogar duas partidas e retomir. 5 e meia. Respeito o pai. Já tentaram jogar uno com um advogado? Com lacração. Mundo estranho fracassa e deve dar prejuízo de quase 150 milhões de dólares pra Disney. Sem lacração. Gato de Pautas 2 ultrapassa 350 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. Quando eu tô brincando de lutinha com a minha namorada. E ela me acerta um soco bem forte. Hum. Esse ataque foi perigoso. Mas como é que uma criatura inferior tem esse poder? Eu odeio titãs. Se tornou um titã. Eu odeio kajus. Se tornou um kajú. Eu odeio pilionários. E a primeira vez que eu comprei crack. Comprei laipa, a pedrinha. Aí eu coloquei na boca e engoli. O traficante. Daí ele disse desesperado. Nem assim não, doido. Meu melhor amigo, que na verdade é um cara muito legal e eu faria qualquer coisa por ele. Eu sem nenhuma razão. Ah, namorada. Do ADM. De quem compartilhou o canal. De quem convidou novas pessoas. De quem mamou o ADM? De quem reage as publicações. De quem não faz nada disso. Meu cheiro fica na roupa por 12 horas. Coitado. Filho brincando com o Lego. Mãe. Olha que bonitinho, meu filho brincando com o Lego dele. O que tá passando na cabeça da criança? Mulheres. Ai, miga, eu tô te devendo 5 mil reais. Se preocupa não, miga. Me paga quando tiver. Homens. E aqueles big big que eu comprei pra tu na quarta série, caluteiro? Mano, são 5 horas da manhã. Papai, por que as pessoas abrem mão da liberdade por segurança? Sabe muito. Pela sua micro expressão facial, eu sei o que você quer. O autêntico lhe chama pra almoçar. Aceitas? Como a minha mãe fala que eu vou ficar se eu comer toda a comida? E eu, criança, pensando em como seria bom ter um robô pra fazer todas as minhas tarefas de casa. Chate GPT! Chate GPT! Fãs de Breaking Bad vendo o viciado em metafetamina. Eu deixo o meu PC vendo a gameplay antes de baixar, pra ele saber como ele vai rodar o game. Mãe. Deixa o queijo com chumbinho fora pro rato. Eu e o rato às 3 da manhã. Existe uma força misteriosa e poderosa que mantém o universo unido. E essa poça é o amor. É, tô brincando. É matéria escura. Ele é som chegando após a professora falar. Vem o que tá à frente do quadro. Pronto. Acabei de gravar vídeos agora. Rotina tensa. Mas se pensa em me aposentar, eu piro. O que tensa a dizer sobre isso, Peter? Bem, às vezes eu me sinto carente. Pra quem confunde mal com mal, daí a diferença. Lobo mal. Lobo mal. Da vez que eu fiz post suando gordo, eu fui cancelado. Ligaram pra minha empresa pra fazer minha caveira. O problema é que eu sou o dono da empresa. Um herói pode ser qualquer um. Bem-vindo ao clube, Kratos. Olá. O clube dos velhos carecas trincados com pelos faciais incríveis e poderes de pelos. E eu tentando voltar pra casa após falar bem da polícia em uma universidade pública. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos bons. Tempos bons criam homens próprios. E a sua mãe criou uma gostosa em fio fio. Se mulheres podem ser feministas, o que homens não podem ser fascistas? A evolução dos celulares. Aqui descobriram que dava pra ver putaria. Estudando Caçando carro velho na hora de x. Eu no primeiro dia de aula. Eu não aguento mais. Pessoas que falam O fim do mundo já é uma esperança. Fim do sol nascer às duas da manhã. Valorize a mina que diz que você é bonito, pois nem todas são cegas. O diabo te oferece o prato, mas não te obriga a comer. O diabo. Suca-san? O que foi, Isla? Eu tô grávida. Grávida? Você quer que seja menino ou menino? Eu quero que seja brincadeira, Isla. Quando você faz uma piada, esquece que não tá no iPhone. Ih, que calor. Parece que o sol tá aqui. Meu amigo nordestino. Aquela garota gótica tá namorando o Joke. E é amigo do Nerd. Talvez eu possa perguntar a ela sobre ele. Ei, gótica. Ei, deixa a minha menina de boa. Se você quer intimidar ela, você vai ter que passar por mim. Vem aí no comentário fixado. Vem aí no próximo vídeo. Tá bem do lado. Se você fizer isso, eu vou te... Opa, meu consagro. Essa parte não tava no roteiro, não. E nem essa música também. Se inscreve.